Olá, me chamo Nelson Baird e estamos aqui no Sistema Brasil. Fizeram uma pergunta muito legal e muito profunda. Como vencer a desesperança e a indisciplina através da prática do sistema? Bem, toda arte marcial deveria focar no bem-estar do seu praticante, ou seja, desenvolver o praticante dela como um todo. No Sistema nós fazemos isso, como já falei em vários vídeos, nós temos o conceito de cura, saúde e combate, e isso foca nosso passo a passo, nossa prática. Para vencer a desesperança é importante pensar em alguns pontos. Nossos resultados passados, que no final foram satisfatórios, muitas vezes contaminam o nosso pensamento do futuro, ou seja, a gente olha o futuro com uma lente do passado e vai pensando que vai ter o mesmo resultado que teve no passado. Isso é verdadeiro quando você não aprendeu nada, quando você não tive a missão nenhuma, ou quando você não toma as precauções que você deveria ter tomado antes. Ou seja, se você aprendeu com o seu passado, você dificilmente vai repetir os mesmos erros. Então, essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. E o que aconteceu ontem não quer dizer que vai acontecer hoje. Por exemplo, eu brinco com meus alunos que a gasolina que trouxe você até algum lugar não leva-se de volta para outro. Ou seja, o que trouxe até aqui não é suficiente para levar onde você quiser chegar. Então, a prática é para isso, para você não se deixar vencer por essa desesperança. Outra coisa, tudo tem solução, através do tempo, através do esforço. E o que não tem solução, nós temos a oração. Ou seja, eu acredito que meus alunos deveriam, todas as pessoas deveriam ter uma conexão com o divino, com a natureza, com o divino, chamando-me do que você quiser. E eu acredito nessa oração. Então, se você se sente desesperado, procure fazer isso. Procure ter contato com a natureza, a religião pode ajudar você também, uma meditação. São ferramentas de auxílio para a gente. Não basta ter um que me ajudar, você tem que fazer coisas. Sempre lembre disso. É importante a ação. Todo problema precisa de ação. Então, faça. A indisciplina é o que nos impede de chegar no nosso objetivo. Eu sou uma pessoa com bastante dificuldade de manter foco também. Eu me interesso por todas as coisas. Você não tem ideia. Eu gosto de tudo. Tudo interessa. Eu quero ler tudo, eu quero aprender tudo, eu quero saber tudo. Então, para mim, eu entendo que é isso. Só que eu não sou um indisciplinado. Eu sou muito focado, vou fazer uma coisa, eu fico obcecado até conseguir fazer aquilo. Então, o que eu indico a vocês é pegar pequenos passos, pequenas tarefas de aprender nós, para você se sentir mais fácil de manter a disciplina. Tome nota. Eu uso caderno de anotações. Eu anoto o que eu preciso fazer. Eu coloco uma planilhazinha. Não quer dizer que isso vai dar 100% certo, mas não vai dar 100% errado. Se você tomar nota, o que tem que fazer no dia, na parte da manhã, na parte da tarde, vai te ajudar a criar rotinas de disciplina. Outra coisa é criar rotinas mesmo. De manhã, eu vou tomar café, e logo após o café, eu vou fazer tal coisa. E tentar insistir nisso. Não adianta você pensar que, ah, consegui hoje, não consegui amanhã, então está tudo perdido. Insista. Vai fazendo até você conseguir manter essa rotina. A rotina leva entre 7 a 21 dias, para se tornar fixa na nossa mente. Então, insista. Marque 21 dias que você vai fazer aquilo que você precisa fazer. E aí, insista nisso. Seja dieta, seja leão bíblico, seja a nova, nova, emprego, adquira uma nova profissão. Existe uma pequena dedicação, mas se você fizer passo pequeno, você vai conseguir.